Show aí, galerinha! Essa questão 11 da página 360, ela tem um detalhe perigoso, a gente tem que lembrar que o corpo condutor, quando carregado, o excesso de cargas fica na superfície externa. Não importa o formato, inclusive, do cara, se ele estiver carregado e ele for condutor, então a carga vai estar distribuída na superfície externa. Olha o que diz a questão 11 da página 360. Duas esferas condutoras, A e B de raios A e A, maior que RB, são dispostas de tal modo que o centro de uma coincide com o da outra. Deixa eu ver se eu entendi, então. Tem uma esfera A maior e uma esfera B menor, concêntricas. Isoladas entre si e de qualquer outro corpo. Elas não encostam uma na outra e não encostam em nenhum outro corpo. A esfera externa A é eletrizada positivamente com uma carga Q. E a interna está neutra. Ele está me dizendo que QB é igual a zero e que a carga da esfera A é positiva e o valor total dessa carga ele chamou de Q. Essa carga aqui é Q. por meio de um condutor faz-se a ligação entre as esferas A e B. Ele pegou um fiozinho condutor e conectou uma na outra. Sobre o experimento pode-se afirmar que era para ser uma questão de eletrização por contato. Se fosse uma eletrização por contato normal, a esfera B e a esfera A encosta e afasta, eu sei que ambas ficariam positivamente carregadas e também sei que a esfera A, por ser maior, ficaria com mais carga que a esfera B. Mas pelo fato de a esfera B tecido poste em contato com a esfera A pela parte interna dela e pelo fato de as cargas em excesso estarem na superfície externa, por incrível que pareça, após o contato, a carga B continua com zero e a carga A continua com a mesma carga que ela tinha originalmente. Não haverá eletrização. Certo? Quando nós vamos fazer um gerador de Van der Graaf, o gerador de Van der Graaf é aquele que já deve ter visto alguma foto, algum vídeo, alguma coisa de a criança ou de a pessoa botar a mão nele e o cabelo da mulher fica todo arrepiadão assim para cima, é bonito aquilo lá. Como é que a gente... A primeira vez que a gente encontrou um gerador de Van der Graaf foi na USP. Fui lá visitar a parte física da USP e eu lembro que tinha uma esfera do lado, uma outra esfera do outro. O instrutor lá mandou eu encostar o dedo numa esfera. tinha uma menina lá, mandou a menina encostar a mão numa outra esfera e ele falou, agora peguem os dedos de vocês e aproximem os dedos uns dos outros assim. Cara, era muito doido. O meu dedo e a menina estavam distantes, assim tinha um raio que saía de um dedo pro outro. Tava um barulho, uma rasquinha. Porra, era muito assustador. O cara falava, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. mesmo lá o aparelho dizendo que tinha 50 mil volts aquela porcaria. Eu pensei, pode afrentar a memoria, né? E não, cara, não, pode ir. A menina também ficou com o cabelão, assim, não é louco. Muito divertido. Como é que a gente consegue, né, segurança no equipamento que está com 50 mil volts, diferença de potencial, fazer isso acontecer com uma máquina relativamente simples? A ideia tem a ver com essa questão 11. primeiro que vai ter um dispositivo que vai eletrizar por atrito. Então, por exemplo, eu poderia pegar algo de plástico, passar uma esteira de um outro material de couro, por exemplo, e ligar um motorzinho elétrico bem boquinho aqui. O motorzinho elétrico, então, está ligado na tomada, faz girar isso aqui, que é couro, couro, e isso aqui é plástico. Plástico. Aí vai eletrizar por atrito. O plástico vai ficar com um excesso de carga positivo, e o couro vai ficar com carga negativa ou vice-versa. É só olhar uma série triboelétrica. Para quem não sabe, série triboelétrica é uma série com vários nomes de materiais, material A, material B, material C, e uma setinha dizendo para onde os materiais ficam positivos. Se eu atritar o material B com o material C, o C fica positivo e o B negativo. Se eu atritar A com B, B fica positivo e A negativo. A com C, B, C fica positivo e A negativo, só que fica mais carregado do que se eu atritar B com C. O nome disso é série triboelétrica. Série triboelétrica. Já fico estimular a cobrar questõezinhas com série triboelétrica, não tem nada de mais usar aquela tabelinha. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou pegar um fio condutor e vou conectar o plástico, mas pela parte interna da esfera, do capacete que a gente chama. E vou fazer a mesma coisa, vou tirar um fio metálico que está raspando no couro e vou trazer ele pela parte interna do capacete esférico. Isso vai fazer com que qualquer carga que atinja o capacete esférico vá para a parte externa dele e não queira retornar para o fio. Assim eu vou acumulando carga e carga e carga e vou chegando com 50 mil, 100 mil volts. Só que como essa carga vem lentamente pelo fio, quando as crianças vão lá e encostam o dedinho uma na outra, essa DDP cai bruscamente para próximo de zero. Certo? E demora para voltar a ter 50 mil volts. Demora alguns segundinhos para isso acontecer. Por isso que a quantidade de carga, a corrente elétrica é baixa, não pondo em risco as pessoas que estão brincando. O segredo do gerador de Van der Waals, Van der Waals, Van der Waals, Van der Graaf, Van der Waals são aquelas forças moleculares que vocês conhecem. O gerador de Van der Graaf, a grande sacada dele é conseguir jogar a carga pela parte interna do capacete condutor e essa carga se acumular na parte externa e não querer voltar para o lugar de origem dela. Certo? Então acabamos fazendo mais uns comentários aí, já que a gente já tinha feito essa questão em outros momentos, em outras aulas, com outras pessoas, e esse é o bom comentário. E o prolixo até. Vai! Próxima! A 3, podia fazer, por favor? Claro, meu querido! Deixa eu ver qual é. Qual é? Acho que eu vou bater para o seu antiguinho. A, 3. Obrigado, amigo. Como é, né? Isso, tem gerador de Van der Graaf que só tem uma espera, ou a positiva ou a negativa. se tiver duas vai ser mais legal porque tu vai conseguir uma diferença de potencial maior e aí se tu usar as duas esferas e aproximar, por exemplo, pessoas, né? Vai ter um efeito mais interessante, mas é muito comum ter uma esfera só. E aí tanto faz se ela vai ser a positiva ou a negativa. Vai ter os efeitos. Vai ter, vai ter, só que aí ela vai estar conectada ao chão, né? Vai estar conectada à terra que é o considerado zero volt. Ou seja, se lá uma fosse 50 mil e a outra menos 50 mil daria 100 mil de diferença. Se eu só tenho uma esfera e a outra pessoa está na terra só seria 50 mil volts. Ótima a tua pergunta. Tá? Galerinha, página 358 à questão 3. Uma esfera metálica inicialmente neutra situada numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme 10 na 3 N por Coulomb recebe por atrito certo número N de elétrons. A esfera carregada experimenta uma força elétrica de 3,2 vezes 10 na menos 6 N. Considerando que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb pode afirmar pode ser afirmar que o número de elétrons transferidos para a esfera é se algum de vocês apresenta dificuldades eu sempre recomendo vamos anotar os dados com calma todos os malditos dados ele falou o campo elétrico que é o exílio de electric field 10 na 3 recebe por atrito certo número de elétrons que ele vai me perguntar depois não sei qual é o número de elétrons experimenta uma força elétrica força elétrica 3,2 vezes 10 na menos 6 N sabendo que a carga de um elétron é a nossa famosa carga elementar em módulo 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb determine o número de elétrons como trata-se de eletrostática tu tem que ir no formulário e ir atrás das fórmulas da eletrostática tu vai encontrar essas fórmulas aqui campo elétrico gerado por uma carga lei de Coulomb número de partículas aliás carga de um corpo carregado definição de campo elétrico entre outras o potencial elétrico que eu acho que a gente já começou a dar uma olhadinha a relação entre potencial elétrico e campo elétrico entre outros o legal seria tu conseguir nesse mundo de fórmulas selecionar as fórmulas adequadas esse é um desafio para o aluno muito obrigado amigo desculpa então gente o que eu falo para o aluno que as vezes dá uma dificuldade de achar a fórmula certa é experimentar imagina se tu usa essa fórmula tu tem o E mas tu não tem F tu não tem as distâncias ele nem citou o K embora tu possa ter o teu formulário então não tem o que eu fazer ou essa aqui já tem o F mas eu não tenho a carga 1 eu não tenho a carga 2 aquela carga elementar aquele carinha ali eu não tenho distância está fora e se tu vai procurando tu vai ver que só a definição de campo elétrico nos satisfaz força sobre carga o campo elétrico é 10 na 3 a força foi fornecida 3,2 vezes 10 na menos 6 assim eu posso calcular o módulo da carga elétrica está dividindo passa multiplicando está multiplicando passa dividindo claro que o cara que já está com um pouco mais de habilidade aqui ele vai direto para a resposta muito cuidado porque o cérebro ele ele é naturalmente preguiçoso ele quer economizar energia e quando é mais gostoso dividir esse por esse quando o cara está multiplicando e passa dividindo não é muito comum a ONU inverter esses caras aí então é o cara que está multiplicando é ele que vai dividindo lá para baixo 3,2 dividido para 1 dá 3,2 mantém a base e subtrai os expoentes menos 6 com menos 3 menos 9 só que tu vê eu achei a quantidade de carga do corpo e ele quer o número de partículas em excesso se tu for fuçar o nosso formulário tu vai ver que a única fórmula que nos satisfaz é quantidade de carga é número de partículas em excesso vezes a carga elementar a quantidade de carga é 3,2 vezes 10 na menos 9 o número de partículas eu quero calcular e a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 não se apegue a esse detalhe não se apegue a esse detalhe não se apegue a esse detalhe está multiplicando passa dividido 3,2 vezes 10 na menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 é igual a ele ele é igual um número dividido pela sua metade dá 2 mantém a base e subtrair os expoentes menos 9 menos menos 19 dá menos 9 mais 19 2 na 10 2 vezes 10 na 10 elétrons certo? muito bom dá uma revisadinha aproveitamos para rever parte do nosso formulário pelo menos é uma física perigosa essa aí percebo bastante dificuldade por parte dos alunos nessa física temos que dar uma atenção a ela mesmo muito bem vamos para a próxima ou coisa ali vamos que vamos